Me leva que eu vou Quem me mandou estrelas de lá Foi São Salvador pra noite brilhar Mangueira, jogando flores pelo mar Se encantou com a musa que a Bahia dá Olá, berimbau, cansa Ô capoeira, já confesso pra iaia Opa, berimbau, cansa Ô capoeira, já confesso pra iaia Caetano e de ouro Com a tropicália no olhar Doces bárbaros ensinam A brisa vai lá A meiguice de uma voz Uma canção No teatro de leão Betânia esclói de coração Domingo no parque Amor, alegria, alegria Eu vou A flor na festa do interior Seu nome legal Aplausos ao cancioneiro É carnaval É Rio de Janeiro Me leva que eu vou Sonho meu Atrás da verde rosa Só não vai quem já morreu Me leva que eu vou Sonho meu Atrás da verde rosa Só não vai quem já morreu Bahia, luz de poeta voar Misticismo de um povo Salve todos os orixás Que me mandou Estrelas de lá Foi São Salvador Pra noite brilhar Mangueira Mangueira Jogando flores pelo mar Se encantou com a musa Que a baía dá O babiribau O ganza O capoeira Joga o verso pra iaia Caetano 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 E Gio Com a tropicália No olhar Doces bárbaros Ensinando A brisa a bailar A meiguice De uma voz Uma canção No teatro Pileiro Bé, tênis Foz de coração Domingo no parque Amo Alegria Alegria Eu vou A flor na festa Do interior Seu nome é gal Aos Alcance Odeio É carnaval É carnaval É rio de janeiro Me leva que eu vou Sonho meu Atrás da verde rosa Só não vai quem já morreu Me leva que eu vou Sonho meu Atrás da verde rosa Só não vai quem já morreu Alegria Alegria Eu vou